Duas garrafas PET de um litro e meio. Socar bem as laterais. Socando bem as laterais e os cantinhos para ficar tudo compactado. Compactador, muito bom. Adicionar mais massa, espalhar a massa com a colher. Compactar bem. Agora sarrafiar para ficar retinho. Agora retirar os excessos. Não precisa ficar lisinho porque vai adicionar massa em cima. Compactar mais um pouquinho, principalmente as laterais para fazer o acabamento. Desenformando o bloco de cimento. Vejam só como ficou lisinho. Muito bonito fazer o acabamento. Tirar os excessos. Bloco muito bom. Uma medida de cimento e quatro medidas de areia. Assim ficou pronto nosso bloco ecológico feito com garrafa PET de um litro e meio. level bimbo gerente. Obrigado.